Quem acompanhou o Cabeça Pra Cima durante esse ano, tem a oportunidade de participar do programa Retrospectiva 2014. Mande um e-mail dizendo por que você curte o nosso programa e venha participar do especial de fim de ano. E se você não é do Rio de Janeiro, mande um vídeo dizendo qual foi o Cabeça que você mais gostou. Curta, compartilhe, participe!